Oh meu rico santinho, que tanta alegria nos dás Protege os nossos meninos, oh bem-aventurado São Brás Oh meu rico santinho, que tanta alegria nos dás Protege os nossos meninos, oh bem-aventurado São Brás A alegria lhe seja tanta, que todos ouçam a nossa voz Que nunca nos doa a garganta, oh meu São Brás, cuida de nós Oh meu rico santinho, que tanta alegria nos dás Protege os nossos meninos, oh bem-aventurado São Brás A alegria lhe seja tanta, que todos ouçam a nossa voz